Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou Dan Robson, antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal, não custa nada de graça! Estamos aqui com mais um vídeo do Ivalheim. Seguinte, eu vou mostrar aqui no mapa, para quem está começando a jogar Ivalheim, a gente tem uma coisa muito interessante que são os portais. Vou apertar o M aqui para vocês entenderem. Esse aqui é o meu mapa, certo? Aqui são os lugares da minha ilha, que eu já explorei. E o que eu fiz? Tem umas casas que estão bem distantes. O que você pode fazer, gente? Você pode habilitar uns portais de acesso. São esses portais, eu vou clicar em um, vou mostrar onde eu vou aparecer lá. E é o seguinte, você dá um portal, né? Você vai daqui e vai falar, vamos mostrar para vocês onde eu vou aparecer. Vou apertar o M de novo, olha lá onde eu apareci, tá vendo? Nesse cantinho aqui. O que eu fiz? Cada lugar que eu achei interessante, eu construí uma casa, tá vendo? Tá? Você tem uma casa aqui, tá vendo? E essa casa aqui, essa casa é só um portal, tá? Só que o que eu fiz? Todo meu portal principal, está aqui, olha. Na minha casa principal, certo? Então o que eu fiz? Eu conectei esse portal daqui com esse daqui. Como eu também conectei um portal daqui para cá, tá? Deixa eu apertar o M de novo aqui, olha. Deixa eu ver, né? Vamos lá. O que eu fiz? Na minha casa principal tem todos os portais, tá? Então o portal A vai para o B e volta, e assim vai, entendeu? E vou mostrar o que você precisa fazer para construir os portais. É, questão e é fácil. E uma dica muito boa, gente. Você pode deixar um portal já meio que pré-ativo, porque é o seguinte, olha. Deixa bastante, olha. Fiz o que? Esses portais aqui, olha. Tem cinco portais aqui, tá? O que eu fiz? Na minha ilha principal, eu coloquei cinco portais, tá? E aqui, nessa ilha aqui, que eu tive que usar um barco. E em breve eu vou ensinar como fazer um barco, tá? Eu vim para cá e coloquei um portal aqui, beleza? E aqui estou explorando aqui, olha. Achei o pântano. Calma que a gente vai explicar isso aqui depois, tá? Deixa eu apertar o M de novo aqui. Então é o seguinte. Se você apertar aqui os meus seis, que é a minha machadinha aqui, olha. Olha aqui, olha. O portal, tá vendo? O que ele está pedindo aqui, olha. Ele está pedindo dez olhos do cinzento, lá dando um cinzento. Vinte de madeira de qualidade e vinte de minério surting. Gente, o minério surting é aquele que você acha dentro das cavernas, tá? Que tem a caverna das caveirinhas, beleza? Deixa eu só deixar meu bicho comendo aqui, que ele está morrendo de fome aqui. Já ele vai cair de costas. Bom, o que a gente vai precisar? Madeira de qualidade, pediu, né? É isso, né? Olha, madeira de qualidade. Vinte. Então vamos lá. Vou pegar aqui e vou deixar o portal eu já ativo. E aí vocês vão entender um pouquinho como fazer. Tá, ele precisa da madeira de qualidade, do olho do ancião, né? E olha aqueles bichinhos lá. Olha, eu preciso de dez desse aqui. Vou chegar a só dez desse. Ok. Ele precisa do... O que é aqui? Aqui, olha. Preciso de dois desse aqui. Tá vendo? Minério de surting. Beleza. Aperta o shift, segura, tá? Aí você vai poder mudar aqui, olha. Preciso de dois desse aqui. E madeira de qualidade. Vamos lá. Aqui embaixo. Tô jogando tudo. Tô jogando muito... Tô tentando organizar, né? A qualidade aqui, olha. Madeira de qualidade. Preciso de vinte, né? Vinte maneiras de qualidade. Vamos lá. Essa qualidade aqui, gente, é aquelas árvores branca. Tá? Beleza? Tá aqui, olha. Show! Agora eu vou construir aqui embaixo, olha. E vou mostrar qual é a minha ideia, tá vendo? Olha. Aí eu vou construir aqui, olha. Do lado desse aqui, olha. Vou botar ele nesse lado aqui, olha. Vou apertar o seis, que é a minha machadinha, olha. Tá vendo? Vou construir um portal aqui, olha. Beleza? Ó. Esse aqui, olha. Vou colocar aqui assim, olha. Pra não ficar tão perto do outro. Deixa eu pôr aqui, olha. Bom. Assim que você construiu, gente, tá? Tá pronto. Você tem que pôr o nome. O que eu fiz assim, olha. Aqui o meu nome, eu coloquei, olha. Tá vendo? Eu coloquei porta01, tá? Essa daqui, eu vou colocar porta02. Só que ela não... O que acontece? Eu vou apertar aí, aqui. Eu vou colocar assim, olha. Porta. Porta. Você pode pôr qualquer outro nome, tá gente? 02. Tá vendo? Coloquei. Tá vendo aqui, olha. Se eu entrar aqui agora, olha. Ele não vai pra lugar nenhum. Por quê? Porque não tá ativo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que levar... Eu quero fazer aqui, eu vou vir mais pra cá. Bem mais pra cá pro meio. Aqui assim, olha. Porque eu não sei o tamanho dessa ilha, né? Vou tentar desbravar aqui e construir uma outra casa aqui. E um outro portal. Eu tenho um portal... Esse porta01 me leva pra essa ilha aqui, olha. Pra essa casa aqui, tá? Então o que acontece? Essa minha casa aqui do pântano, eu tô tendo que pegar recurso, vir a pé e voltar. Então o que eu vou fazer aqui? Daqui, dessa casa aqui. Eu vou vir... Uma vez que eu puder aqui, eu vou achar uma encosta, tá? Pra poder construir... Se ela for vir pra cá, assim, eu não sei se isso aqui é grande, né? E eu vou construir mais ou menos aqui no meio aqui. Beleza, gente? E é isso que vai acontecer. Chegar lá, eu vou construir o que aqui? Pra vocês entenderem. Chegar aqui, eu vou construir um portal e vou colocar a porta 02, tá? E assim que eu tiver construído, vai acontecer isso aqui, olha. Vou entrar nessa aqui pra vocês verem, olha. Vou entrar aqui, olha. Essa aqui é a porta 01. Pra vocês entenderem como vai funcionar. E ele só vai ligar assim que eu construir lá um outro portal e colocar o mesmo nome, tá? Então é importante você guardar o nome, gente, tá? Beleza? Essa aqui é a porta 01. Pra você passar aqui o mouse, olha. É a porta 01, tá vendo? A porta 01, tá vendo? Aqui é onde eu tô. Vou apertar o M pra vocês verem de novo, tá? E aqui, olha. Onde eu vim parar aí. Imagina só. Eu saí da minha casa principal, que tá aqui, tá? Aí eu peguei um barco, construí um barco pra vir pra cá. O meu barco tá aqui, tá? E daqui, eu vou tentar fazer o quê? Opa, desculpa. Vou construir uma outra casa aqui. E aqui eu vou colocar a porta 02, que é pra ter um portal. Porque tá bem longe, tá vendo? Daqui eu gasto um monte pra chegar aqui. E daqui eu vou chegar mais ou menos pra esse canto aqui. Falou, gente? Então esse aqui foi mais um vídeo de Valhai. Não esqueça de deixar o likezinho. E se você puder se inscrever no canal, não custa nada de graça, né? Então lembrando, a gente tá trazendo conteúdo Valhai de sábado e domingo, tá? E de semana, de segunda a sexta, a gente tá com conteúdo do Warframe. E a gente vai voltar a fazer as lives, gente. De segunda, quarta e sexta-feira, tá? Só. Eu tô com outro projeto de outro canal aí. Em breve vocês vão saber o que que é. Então eu tenho que dedicar um pouco desse tempo aí que eu preciso tá ralando bastante pra deixar as coisas funcionando lá, tá bom, gente? Obrigado que tá deixando o like no vídeo aqui. E mais tarde a gente entra com um outro vídeo aqui de Valhai. Valeu, pessoal. Até mais. Deixa o like no vídeo. Tá funcionando de graça. Valeu.